Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra arrumar as minhas malas junto com vocês porque eu estou indo viajar Provavelmente quando vocês assistirem esse vídeo eu já vou estar no meu destino Mas vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar A gente vai levar 4 malas, sendo que 2 malas médias e 2 grandes O que a gente vai fazer? A gente vai colocar todas as roupas dentro das malas médias As minhas roupas na minha mala, a do Guto na mala dele E as malas médias a gente vai colocar dentro das malas grandes pra poder pagar só 2 malas na ida Porque hoje em dia a gente paga pela bagagem Então como a gente está levando as malas vazias com pouca coisa pra poder trazer coisas Então a gente sempre faz isso, leva uma mala dentro da outra Que assim a gente só paga 2 na ida e pra voltar a gente paga 4 malas Que assim é muito melhor do que você pagar 4 malas na ida e 4 malas na volta levando malas vazias Então assim é bem melhor Outra coisa também que a gente poderia fazer é levar as malas de mão na ida Porque a gente não está levando tanta coisa assim E comprar a mala lá pra trazer, compraria 4 malas, mas a gente já tem muita mala E comprar 4 malas acaba ficando até um pouquinho não tão caro Porque uma mala lá custa uns 100 dólares Então até seria legal, mas a gente já tem muita mala Então é melhor levar as que já tem e fazer desse jeito que eu falei Botar uma dentro da outra Essa viagem pra gente veio bem a calhar, veio num momento bem oportuno Porque pra quem não me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha já aproveita pra seguir Quem me acompanha lá soube que a gente perdeu o Spike essa semana E tá sendo muito difícil pra gente Então é até bom a gente já ter essa viagem marcada Porque a gente pode sair, extrair a cabeça, sair de casa Não ficar vendo as coisas que lembram ele Não vou ficar falando isso não, porque o foco do vídeo é outro E daqui a pouco eu começo a chorar e não consigo terminar o vídeo Mas é isso Então vamos lá arrumar a mala É só mesmo pra deixar vocês cientes aqui também Porque vocês não vão mais ver o Spike nos vídeos E foi por isso Eu ainda não estou assim Em condições De falar sobre o que aconteceu Como foi Mas assim que eu estiver mais tranquila Com meu coração mais acalmado Aí eu venho contar tudo pra vocês Então vamos mudar o foco Porque eu não quero começar esse vídeo chorando não Então vamos lá arrumar as malas Essas são as duas malas médias que a gente vai levar Aquela mala ali é uma Sansonite Que a gente comprou nos Estados Unidos E essa aqui também Essa daqui é uma Tome Então essas são as malas médias Que já são bem grandes Essa daqui na verdade são malas grandes Porque a gente tem malas gigantes Então essas são as que vão dentro das outras malas E as outras duas são essas aqui Que eu comprei com Julia lá em Nova York A gente comprou lá em New Jersey Então tem essa cinza E essa azul Que tá Ela é gigante Vou parar do lado dela Vou mostrar pra vocês Onde que bate em mim Olha só Eu tô parada do lado da mala Olha aqui onde que ela bate em mim Aqui no meu quadril Gente Ela é muito grande Nós já deixamos as roupas todas separadas Aqui na cama da Julia As roupas do Guto As minhas Eu só vou dar uma revisada agora Nas coisas E levar lá pro quarto Pra ir colocando na bolsa Na mala né Na mala do Guto Não tem quase nada Olha só que separou umas camisetas Ele nem leva tantas camisetas assim Porque ele sempre compra Então tá levando aqui ó Uma, duas Cadê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis camisetas Duas bermudas Uma calça Um pijama Aí ele cueca e meia Um chinelo É isso que ele leva Aí aqui eu já separei nessa necessaire aqui Um monte de coisa Essas fitas aqui ó Que eu sempre levo né Que eles falam que é enforca gato Nossa tá estourado Pera aí Tirei um pouco do brilho aqui Essas fitas aqui Pra lacrar as malas Porque mesmo com cadeado Essas coisas A gente sempre bota isso aqui Pra que eles não abram O zíper da mala E aí coloquei tudo aqui dentro Tem escova Tem lenço demaquilante Aqui é negócio do aparelho do Guto Coisa pro rosto Remédio Protetor solar É Protetor diário Desodorante Shampoo Tá tudo aqui dentro A gente botou tudo aqui Nessa bolsinha aqui Nessa outra aqui Eu coloquei umas maquiagens Pouquíssimas coisas Tá vendo Tá até com folga Tem só uns pincéis Uma paleta de De blushes Contorno iluminador Uma de sombra Uma de sobrancelha Aí tem batom É Que é até o batom da Evelyn Uns pincéis Um pó da MAC Que é aquele pó Base em pó né Deixa eu abrir aqui Pra poder mostrar melhor Aí tem a base Da Bianca Um corretivo Aqui ó Máscara de cílios Da Nina Secret E eu acho que é só isso O resto é só pincel Nada demais Só maquiagens bem Assim Coisas básicas mesmo Porque Eu ultimamente não tenho Usado muita maquiagem Só tenho feito maquiagem Mesmo quando vou Pra alguma festa Fora isso Eu tô saindo de cara limpa Então essas duas necessárias Aqui vão aqui na mala Do Guto Porque na minha mala Sempre tem mais coisas Aí aqui em cima A gente já tem separado Nessa pastinha aqui Todos os documentos De viagem Passaporte Adaptador De tomada Se precisar O Guto tá levando Toda a documentação Chavinha do celular Pra poder trocar o chip O chip Que a gente já comprou Já tá aqui Todos os papeizinhos Negócio de vacina Se precisar Agora o Guto tá imprimindo lá Os documentos da viagem De hotel De passagem De seguro De tudo Então A gente bota tudo Dentro dessa pastinha E leva na mochila Aqui tem uma balança Que eu comprei Uma balança digital É só ligar aqui Aí ela acende Aí é só você pendurar Você segura por aqui E aqui Você pendura na alça da mala Pra poder você pesar a mala A gente sempre leva uma balança Porque na hora de vir embora Precisa pesar E as outras coisas Eu coloco na minha bolsa Tô levando aqui uma máscara Que eu sempre levo A minha bolsinha de moedas Que a gente também sempre carrega Aqui a doleira Que a gente coloca o dinheiro E leva no corpo Como se fosse uma pochetezinha Então a gente sempre leva Uma doleira assim E minha câmera E as minhas coisas mesmo Que eu carrego no dia a dia Na minha bolsa Aqui na minha mala Eu separei algumas coisas Também pra levar A princípio É só isso de roupa Então eu tô separando aqui Como que eu separo? Eu já monto os looks Pro dia Eu sempre gosto de levar Um a mais Pro caso de algum look Que eu estiver levando Não ficar legal Então eu tô levando aqui Que tem uma blusa Com uma bermuda O tempo lá tá dando Na faixa de 28 graus 27 Então o clima lá tá gostoso Então eu tô levando aqui Uma bermudinha Com uma blusa É uma blusa bem soltinha Aqui eu tô levando Uma saia longa Com um croppedzinho É sem manga Aqui já é uma pantalona Com um cropped Então eu tô fazendo assim Já montei os looks certinhos Pra poder não precisar ficar Não levar peças Que não vão combinar, né? Mulher tem essas coisas Aqui eu peguei mais uma bermuda Com uma blusinha Aqui outra pantalona Com cropped E aqui são dois conjuntos De saia e cropped Eu adoro esse conjunto Ele é uma saia longa Bem soltinha E o cropped Ele é sem manga também Mas é de golinha alta Então esses dois conjuntos aqui São iguais Só muda a estampa Então eu amo esse conjunto Ele é bem confortável Então tem esse aqui E tô levando a mais também Aí peguei também Essa saia aqui Que é uma saia longa também Ela é aquelas saias envelope Que você enrola e amarra E pra botar com ela Eu peguei essa blusinha aqui Uma blusinha coral Que é uma blusinha de linha Sem manga Mas não é quente Parece, né? E também lá o tempo tá fresco Tem ar-condicionado em tudo No carro, nas lojas Tudo é refrigerado Então sem problema Pra poder usar Aí aqui eu separei Calcinhas Pijama Aí aqui Tem uma roupa pra vir embora Eu peguei uma legging Uma camiseta E um par de meias Eu vou de tênis Então mesmo tênis que eu usar pra ir Eu vou usar pra voltar E aqui eu tinha separado dois óculos Porque eu tava na dúvida Eu peguei esse aqui, ó Ele é quadradão assim Esse aqui é um Prada Que eu comprei lá nos Estados Unidos E peguei esse aqui Esse aqui é o meu favorito Que eu acho que eu vou levar ele Que é um Ralph Lauren Que eu amo Esse óculos Eu tinha um desse Quebrou O Guto quebrou ele E aí Na minha viagem pra Nova York Com a Julia Eu achei dele no free shop Lá de São Paulo Então comprei de novo Então acho que eu vou levar esse aqui Vou até tirar daqui Vou botar na minha bolsa Tinha deixado os dois aqui Que eu ia decidir Mas esse daqui é o que eu gosto mais E aí como eu tô levando roupas soltinhas Bermudinha Pantalona Saia Eu separei essas duas sandálias aqui Que são iguais Só que elas É uma beige e uma preta Elas são bem confortáveis Fica com o pé todo de fora Então como não tá frio Eu vou levar Se esfriar E eu achar que preciso de um tênis Eu compro um lá Ou uso o que eu já vou com ele Então eu tô levando essas duas aqui Que eu vou botar numa bolsinha Num saquinho, né E tô levando um chinelo Esse chinelo aqui é só pra usar dentro do quarto Do hotel Pra não ficar descalço Porque geralmente nesses hotéis tem carpete Pessoal que esse hotel que a gente vai ficar é novo Mas geralmente tem carpete E às vezes o carpete já é bem antigo E você vai andando O pé fica colando no carpete Isso me dá uma agonia Então eu sempre levo o chinelo Coloquei tudo junto aqui Dentro desse saquinho E vamos lá Deixa eu botar essa roupa aqui no meio Que aí ela escora Essas outras aqui Desse jeito Pra não ficar tudo sambando Dentro da mala Já vai ficar Porque a mala tá vazia A roupa vai chegar lá toda revirada Mas não tem jeito Vai ficar faltando pegar Computador As minhas coisas do computador Bateria extra Carregador Essas coisas já estão tudo numa necessaire Que eu já deixo separadinho Cartão de memória Então já fica tudo separadinho na bolsinha O Guto leva na mochila Assim como meu computador também Que eu ainda vou usar ele durante o dia hoje Então quando eu terminar de usar Ele vai pra mochila do Guto Porque a gente leva essas coisas E eletrônico a gente leva tudo com a gente A gente não despacha Não bota em mala despachada E tem também o carregador do celular Que tá ali na minha mesinha de cabeceira Carregador do meu relógio Do fone de ouvido Então tudo isso Eu vou pegar depois Porque eu ainda vou botar tudo pra carregar Antes da gente sair A gente vai sair só amanhã de manhã Então eu vou botar tudo pra carregar à noite E depois eu junto tudo E coloco dentro do Da bolsinha que vai dentro da mochila Bom, então De coisas que a gente vai levar é isso As malas vão assim Vazia E dentro daquela outra mala grande Vazia Pra gente poder trazer as coisas Porque como vocês sabem Eu viajo pros Estados Unidos Eu trago muito brinquedo pro meu canal Então a gente tá indo mais pra isso E a mala vai assim Eu vou fechar daqui a pouco Só falta fechar essas bolsas aqui Essa aqui Que eu até deixei aqui Que de repente precisa pegar alguma coisa aqui Mas acredito que não Que tudo que eu botei aqui Eu tenho mais ali no banheiro Então talvez não precise Aí vou fechar tudo Já separei aqui a roupa que eu vou vestir também Eu peguei esse casaco Que eu sempre vou com ele Que eu adoro esse casaco Pra usar só no avião Porque fica frio, né? Mas Como eu vou durante o dia Talvez nem precise Mas eu vou levar ele na mão Aí peguei essa calça aqui Que é uma calça Molinha De elástico É a camiseta Eu gosto dessa camiseta Assim Pra poder viajar Acho que da outra vez Eu fui com ela também Então eu só tô indo com ela Porque ela é branca E tem essa letrinha aqui Prata E eu vou com esse tênis aqui, ó Que é um tênis prata E aí falei assim Ah, eu vou botar uma camiseta Que tem alguma coisa a ver, né? Porque tem que combinar, gente Eu sou toda complexada com isso Então eu vou botar esse tênis prata Aí eu peguei essa camiseta Que tem esse negócio de prata ali Que é da Calvin Klein Aí separei um sutiã Que eu só vou com um E vou ficar só com esse Porque tô levando vários crópedes Então alguns não precisam de sutiãs E eu vou comprar mais também Eu sempre compro mais lá na Victoria's Secret Então só vou com esse E não vou levar nenhum Até porque pra não amassar dentro da mala Não dá problema não entortar Então é isso Aí a minha roupa já tá separada aqui pra ir também E vou fechar as malas E esperar da hora de sair, né? Que a gente vai sair de madrugada Então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar a arrumação da mala Não sei como que vocês arrumam A mala de vocês pra viajar, né? Eu gosto de separar já em looks Como eu mostrei pra vocês Porque aí não tem erro Faz que nem o Guto Que pega uma pilha de camiseta Duas bermudas E dane-se Então não Pra mim tem que combinar Tem que ficar direitinho Tem que ser confortável E eu falei assim Eu não sei nem com a roupa que eu vou Ah, eu vou botar uma calça Uma camisa Um tênis Uma meia Uma cueca Homem é fácil, né? É muito simples pra se arrumar Agora a mulher é mais complicado Então é isso Mas já tá tudo aqui organizado E é só a gente sair na madrugada E eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos aqui do canal Espero que vocês acompanhem Todos os vídeos da viagem, hein? Então é isso Não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram Porque eu vou postar muita coisa por lá também E assim vocês ficam sabendo de tudo em tempo real Porque aqui no YouTube Eu tenho que gravar, editar E depois postar Lá não Lá no Instagram é tempo real Então é isso, pessoal Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau